O lançamento do documentário 60 Anos do Jornal Correio da Paraíba reuniu mais de 300 convidados. Primeiro, houve uma solenidade rápida, comandada pelo apresentador da TV Correio, Abelardo Jurema. O empresário Roberto Cavalcante e o cineasta Lúcio Vilar falaram sobre os trabalhos e apresentaram a equipe que ajudou a produzir o documentário. Em seguida, todos foram para duas salas da Estação das Artes, no anexo da Estação Cabo Branco. A exibição do documentário, com 50 minutos de duração, prendeu a atenção de todos. O documentário resgatou a história do jornal desde a fundação até os dias atuais. Mostra os desafios, a criatividade e a coragem de jornalistas e diretores que enfrentaram até o Palácio da Redenção. O documentário mostra ainda a transição da edição em preto e branco para o colorido. Mostra também a introdução do jornal no mundo da tecnologia da informatização e na velocidade da internet. É um documentário mostrando o jornal Correio como um importante participante da história da Paraíba, do Brasil e do mundo. Um jornal que esteve sempre à frente do seu tempo. O documentário também mostrou que o jornal Correio chega aos 60 anos em plena forma física. Um jornal com equipe e capacidade para trazer ainda muitas surpresas para o público paraibano. O Correio tem essa capacidade de se adaptar e de antever as coisas, de fazer um prognóstico e se antecipar a esses cenários de mudança. É um momento muito importante de resgate de uma história e de projeção do que virá na trajetória do Correio da Paraíba e do sistema Correio. O lançamento do vídeo representa um importante momento para o sistema Correio de comunicação e história para a imprensa paraibana. Espero que nossos sucessores, quando o jornal completar 100 anos, peguem esse pedaço da história e complementem com a nova história do sistema Correio. O segredo de tudo isso foi uma realização com muito amor, com dedicação, com carinho, com responsabilidade pelas grandes causas da Paraíba. Na verdade, 60 anos do jornal Correio, 60 anos também mostrando a história da Paraíba, do Brasil e do mundo. Porém, o Zimbledo, 60 anos do jornal da Terra, 10 anos do jornal, ocorrano, 100 anos também mostrando 200 anos do jornal. O que é isso?